MADARAMENTE A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Inutilmente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Na hora de tomar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se vê por aí Vai se vê por aí Vai se vê por aí Esse é só tapa na panapa Na xereca e linguada Esse é o menino que dá o cu ao Bicho piruleta Olha lá o saco do meu Olha lá Ai meu Deus do céu Vai irmão Olha que cuzão gostoso É moói Cuzão Qual é a gente por que estão com essas caras de assustados? Não tem nada lá Eita porra Que merda hein Porra cara Não tá vendo Eu estou em perfeitas condições Eita porra Caralho Quico lindo Quico maravilhoso Quico bonito Ai Quico gostoso Tá? Tanto faz Esse desenho não tem nada de especial É tem razão Igual ao que você tem entre as pernas Certo? Tchau Eita por céu A gente já chegou? Não A gente já chegou Não Ok A gente já chegou Não A gente já chegou Sim Sério? Não A gente já chegou Não chegou não A gente já chegou Não Você é escoteira? Não A gente deixou de barra a camada Hehehe Hehehe E aí E aí E aí E aí E aí